Boa tarde, meus amores. Boa tarde, minhas flores. Gente, acabei de chegar no mercado e eu vou falar uma coisa que tem a Rosiluca falando. Tô pasmada, gente. Pasmada. Ó, gente, eu comprei, vejo aqui pra vocês. Dois chicken supremo, supremo pro meu filho. Comprei uma coloração pro meu cabelo, não é o kit, tá? Comprei um suporte de filtro, tá? Aqui temos um gatinho, como ele quer sempre aparecer. Comprei doze ovos. Comprei, aqui temos um maço de salsinha. Aqui temos, é, quanto de? Um quilo de açúcar. Três chocolates. Gente, um kit, tá? De shampoo. Mais um sabão em pó, porque o rapaz que me entrega os meus produtos me deu cano, eu perdi o WhatsApp dele. Agora não consigo falar com ele. Tem produto que tá pra ele entregar, não entregou pra mim ainda. Comprei quatro, quatro papéis de papel higiênico. Isso daqui, deixa daqui. Já falei do ovo, né, gente? Do ovo. Duas águas com gás, como meu filho gosta, mas eu compro água aqui em casa, tá, gente? Tem água, eu compro água. Dois sachês de molho. Cinco pães francês. Comprei, é, aqui tem mortadela, aqui tem queijo e aqui tem presunto. Aqui temos tomate. Temos um docinho aqui pro meu filho. Gente, é tudo pra hoje. Gente, pra hoje. Ó só. Uma margarina, tá? De duzentos e cinquenta gramas, tá? Aí, aqui nós temos mais. Isso aqui já foi, né? Aqui temos agora o tomate, né, que vocês viram? Uma margarina, tudo. Gente, comprei esse multiuso, porque eu falei que o moço não entregou pra mim os produtos. Eu perdi o WhatsApp, perdi meu WhatsApp e tive que fazer um plano novo pra mim de telefone, tá? Comprei mais um óleo que eu tenho aí e eu uso bastante banha. Comprei mais um café pra não faltar, porque eu estou usando um. comprei mais um detergente. Uma batata pingos, da pequena, gente, não é nem da grande. Comprei dois leites, porque eu tenho aí também. Comprei lixa, gente. Eu não tinha nem lixa pra lixar minhas unhas, porque eu tô, eu não tô fazendo mais a unha, porque ela está, ela está em processo de, de, de reconstrução, tá? Então, ó, minhas unhas estão sem esmalte. Gente, agora eu vou falar pra vocês o que eu comprei de carne. Gente, misericórdia, o marido tá louco pra fazer comida. Gente, aqui eu comprei. A 100 bovino, eu paguei 21 reais de meio quilo dia 100. Gente, não dá. Comprei paleta moída, deu 15 reais. Felipe, tô. Comprei, que tem uma coxinha, quer coxinha? Comprei uma coxinha, gente. Comprei essa salsicha aqui, que eu já, eu tenho também lá no freezer. Custou quase 10 reais, gente. Misericórdia. E comprei aqui 16 reais de frente da asa, tá? E mais dois desse daqui, que eu ainda também tenho no freezer, mas já pegou a asinha dele. Gente, aqui, ó, tem a mortadela que eu falei pra vocês. Meus queridos, minhas queridas, não tem mais condição. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar. Ah, ah, não, eu comprei duas cocas, tá? Que tá lá na geladeira, de um litro. Na geladeira, acho que esqueceu no carro, marido. Esqueci duas cocas de um litro, tá? Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês quanto ficou a minha compra de hoje. Vou mostrar aqui pra vocês. Meu marido tá bravo. Tá aqui, ó, 344 reais e 62 centavos. Foi dado 300 num cartão à vista e mais 44 no outro cartão de crédito. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Isso daqui, ó, não dá mais pra gente viver nesse nosso país. O que que nós vamos fazer? Fala pra mim. Meninas, isso daqui é só pra hoje e pra amanhã. Essas misturas aqui, como eu tenho meu filho em casa, ele não gosta de comer qualquer coisa, entendeu? E ainda tem o carne no freezer ainda. Então, pra não faltar durante a semana, a gente vai e repõe. Mas, gente, misericórdia, não dá. Não dá. Fala aí, Felipe, dá? Não dá. Isso aqui é o meu filho que vai trabalhar, ele passa em casa. Gente do céu, não dá. Não dá. Tá feia a coisa, o nosso país tá precisando de mudança e de mudança já, meus queridos, meus amores, minhas flores. Então, aqui, vou ficando aqui com esse vidinho. Meu marido tá, assim, abismado. 300 e pouco. De pouquíssimas coisas, é demais, né? Não tem mais o que fazer. Tá bom? Deixa o like aí, e comenta como que está com vocês aí, a situação de vocês. Ai, zoada. Zoada aqui. Viu, gente? Comenta aí com vocês como que tá na cidade de vocês os preços. Porque aqui o preço tá abismado, gente. Não tem como, tá bom? Meu beijo pra vocês e uma ótima quarta-feira.